Bom dia, gente. Meu nome é Raquel, sou urologista. Estou aqui hoje no Projeto Resenha, aqui da SBURJ, no Uruonco, Rio. Estou com o doutor José Alexandre Pedrosa, um exímio cirurgião, trabalha no Inca, para o João Robótico, que dispensa comentários. E estou com uma perguntinha aqui para ele, meio cabiciosa. A gente falou bastante hoje sobre tecnologia, PET-PSMA, ressonância, biópsia por fusão, biópsia transperineal. Mas às vezes a gente tem aquele paciente que ele não consegue ter um acesso a isso tudo e a gente tem que escolher um único exame desses todos, muito bons, porém mais caros. E eu queria saber com ele o que ele acha, qual que ele escolheria para esse paciente. Obrigado, Raquel. Obrigado pela pergunta. A gente, hoje em dia, realmente, esse é um problema que a gente enfrenta no tratamento do câncer de próstata, que é o avanço da tecnologia que vem colocando para a gente. Grande parte dos exames, eles não estão cobertos pelo rol da ANS. Então, mesmo no ambiente privado, isso acaba acarretando um custo para o paciente. Na minha visão, dentre os exames que a gente vem colocando, que são a ressonância de corpo inteiro, o PET-PSMA, a biópsia por fusão, eu, prioritariamente, eu acabo escolhendo a biópsia por fusão como a técnica preferencial, porque a gente precisa fazer um diagnóstico acertado da lesão, até para estratificar risco e saber exatamente como a gente vai proceder. O PET-PSMA, ele é muito importante nos casos de alto risco, mas a grande maioria dos pacientes vai se enquadrar no risco baixo intermediário e a gente provavelmente não vai utilizar tanto, a taxa de negatividade do PET-PSMA vai ser elevada. Com relação à ressonância de corpo inteiro, a gente entra pelo mesmo caminho. Na verdade, é um exame bom, é um exame para estadiamento, mas que a gente vai utilizar em um subgrupo muito específico de pacientes. Se a gente não parte de uma biópsia com uma acurácia boa, a gente não vai sequer chegar a essa estratificação. Então, é muito importante, primeiro, a ressonância, porque a ressonância é um exame que é coberto, então não vai acarretar custo. E, em seguida, a gente tem um diagnóstico com o máximo de acurácia possível justamente para estratificar esse paciente. Então, acho que a biópsia por fusão, ela está no início da avaliação diagnóstica e eu acho que é o melhor custo-benefício para o paciente. Excelente, muito obrigada. Um ótimo evento a todos. Obrigada.